A gente vai retomar a partir desse ponto aqui dos materiais e das técnicas. A gente comentou os materiais com foto dos materiais naturais, então a gente vai falar da terra, da madeira, do bambu, da palha, das fibras e outros materiais reciclados. Eu decidi por começar com as técnicas em construção com terra, porque elas são uma grande queridinha da bioconstrução, quando a gente fala de práticas de bioconstrução. Por quê? Por conta das vantagens que a terra traz como material construtivo, principalmente a questão da abundância, a gente tem terra abundante aí, todo lado. A praticidade das técnicas construtivas, cada técnica tem uma... Cada técnica tem o seu nível de complexidade, mas geralmente são técnicas acessíveis, inclusive elas são acessíveis para um público diverso. Como a terra é um material não tóxico, a gente consegue trabalhar muito bem com públicos diversos, trabalhar livremente, sem impedimentos, incluindo crianças, por exemplo, e comunidade. Além dela ter um bom desempenho térmico. Essa imagem primeiro, foi num curso, tem algumas imagens que são de cursos que eu participei, ou cursos que eu estava na equipe. Essas aqui são práticas que a gente faria no cursinho de bioconstrução, né? Se eu estivesse aqui com vocês, para a gente fazer, não sei, pelo menos dois dias. Esse que a gente fez todas essas técnicas, mas só de forma visual mesmo, só para a gente testar fazer um hiperadobe, testar fazer tijolos de adobe, e testar fazer uma parede de taipa, de pilão, isso aqui a gente fez num curso de dois dias, né? De final de semana inteiro. Então, a gente não conseguiu, infelizmente, planejar aqui uma intervenção para esse módulo do curso de permacultura, por conta de impedimentos que a gente teve aqui de mudanças em relação a territórios disponíveis para nós aqui na UCOB. A gente tinha uma área que era disponível, depois ela não foi mais disponível, daí a gente não conseguiu outra área para atuar, enfim, questões técnicas, mas num curso de bioconstrução, né, de pelo menos dois dias, eu faria isso com vocês, né, protótipos de técnicas diversas para apresentar para vocês os tijolos de adobe, e para apresentar para vocês a taipa de pilão e outras técnicas em terra. Mas aqui o tempo é curto, né? E aí, num curso também, numa vivência de dois dias, a gente conseguiria fazer uma prática com o hiperadobe, né, com a terra ensacada, em forma, né, de viver essa permacultura, mas aí hoje, infelizmente, eu estou trazendo só a técnica aqui, né, de forma, através das telas, mas é isso, espero que as técnicas nas quais vocês tenham mais interesses ou interesses específicos, olhares específicos, que a gente consiga dialogar sobre elas. A primeira que eu vou trazer é a pau-a-pique, ou taipa de mão. Eu escolhi ela como a primeira porque eu vi ela em alguns locais aqui de barreiras, que eu passei de construções rurais, tradicionais, mas para a gente não olhar para ela com esse olhar preconceituoso, né, que o amigo já falou, trouxe relatos. Então, a taipa de mão ou pau-a-pique não é sinônimo de doença de chagas, por exemplo. Isso foi um mito, inclusive um mito da construção civil, né, no mercado da construção civil. Então, o que a gente quer fazer são construções que tenham qualidade, porque a gente quer viver com conforto e a gente quer que essas construções sejam duráveis, né? Falei um pouco com a Elisandro também no intervalo, o quão durável, né? Ela tem que ser durável, às vezes não é só pelo nosso tempo de vida, né? Ela tem que ser uma construção que vai responder a nossa necessidade de abrigo. E, às vezes, esse abrigo não é só pela nossa geração, não só da nossa para os nossos filhos, né? Mas que ela tem que nos acolher. E isso tem relação com a técnica, como é que a gente vai executar esse pau-a-pique, essa técnica, para que, de fato, ela seja durável, para que ela funcione bem. Então, não é porque é uma tecnologia social, porque é uma tecnologia tradicional, das comunidades tradicionais, que é uma técnica simples, que ela tem que ser, que ela tem que durar menos. Então, não é sinônimo disso também. Então, eu vou fazer uma bioconstrução, ela vai durar menos tempo. Não é sinônimo, porque a gente viu as construções aqui de técnicas com terra que tem mais de 500 anos, né? Algumas que tem mil anos, né? De sítios arqueológicos. Então, não é sinônimo. O pau-a-pique, ou a taipa de mão, é uma trama de bambu. Ela é uma estrutura para vedação. Vocês conhecem o pau-a-pique? Todo mundo aqui conhece? O que o pau-a-pique precisa? De um sistema estrutural. Então, o pau-a-pique é um sistema de vedação, que precisa de um esqueleto. Ele precisa se amarrar a uma estrutura principal. Quando a gente está trabalhando dentro de um sistema de construção, de bioconstrução, geralmente a gente faz um esqueleto de madeira, né? Os pilares principais, a estrutura principal é madeira. Então, aqui tem um pilar. Aqui os pilares intermediários estão sustentando essa esquadria. Aqui tem um pilar estrutural. E lá na verdade, um pilar estrutural também. O que esses pilares principais fazem? Eles apoiam esse telhado, né? Então, amarram todos esses pilares aqui. Vem uma viga de madeira. E esse telhado, essa cobertura, apoia nessa viga. Esse é o esquema de pensar em palitinhos, sistema estrutural. E o que uma alvenaria de pau-a-pique faz? Ela veda. Então, igual o nosso corpo, né? A gente tem os nossos ossos, nosso sistema estrutural, e a gente tem a nossa pele. Aqui as alvenarias, a parede, é a vedação do sistema. Pau-a-pique, então, é uma prática muito acessível, né? A gente já falou do bambu como um material que é muito abundante. A gente monta uma trama de bambu, é um entramado de bambu. Geralmente, o bambu serrado, né? Cortado ao meio. E a gente vai montando essa trama, né? Intercalando os bambus. Bambu aberto, né? Bambu tipo o côncavo e o convexo. Côncavo e o convexo. Côncavo e o convexo. A gente vai amarrando esse bambu nessa trama aqui. E a gente preenche essa trama com uma argamassa de terra. E a amarração não. Oi? O material não é amarração. Prego, arame. Prego, arame. Geralmente... Cipô. É, prego não. Prego. Arame sim. Cipós sim. Já vi fazer amarração com câmara de ar de bicicleta, né? Borracha. Que é outro material reutilizado. Canteiro de obras geralmente tem arame, né? Eu confesso que o que eu mais usei de amarração e o que eu mais vi é arame. Porque era prático ali de manusear. Mas sempre tomando cuidado de girar o arame e usar o mesmo alicate do giro e abaixar a pontinha do arame, né? Dar aquele acabamento na amarração, pra não machucar a mão. Porque o que é esse taipá, né? O taipá de mão. Porque aí a gente faz essa argamassa de terra. E a ideia é que, nesse trabalho coletivo, comunitário, que a gente vai barreando essa parede. De ambos os lados. Então, tem uma pessoa que tá trabalhando de um lado ali na foto e a outra do outro. E a gente vai lançando esse barro nessa trama de bambu. pra preencher essa trama com esse preenchimento de terra. Só queria fazer uma pergunta geral. A gente ainda tá sem o ar-condicionado, né? Aí eu falo, Ney, você pode abrir essa porta pra gente? Que aí você pula lá. É. Vai pensar nisso também, né? De ter cuidado com as espécies. Tá, pode perguntar. Mas não tá proibido a briga no condicionário, não? Não, não tá. Não, não tá. Eu tô bem, assim? Eu só perguntei, porque aí eu não sei quem fechou a porta. É pra você falar de porta. Tá muita gente conversando aí, fechando pra dar uma... Tá uma amenizada. Tudo bem. Ana, eu tô vendo que ali ela tá já com o telhado. Então, isso é uma questão que tem a ver com o ambiente que ela tá sendo construída ou é um princípio da técnica, mas não tem nada a ver. Tem a ver sim, Ana. Foi uma ótima pergunta. Geralmente, a gente estrutura esse esqueleto da casa, das botas, a estrutura, o esqueleto e o chapéu, a cobertura, pra gente conseguir trabalhar com as vedações de forma protegida, das intempéries. Porque a gente tá trabalhando com mais conforto, inclusive, com segurança e conforto. Se começa a chover, a gente tá protegido ali, a gente tá protegido do sol. E é uma técnica, como eu falei, de vedação. Sem a trama e sem o barro, a casa tá de pé. Ela já tem um sistema estrutural, já tem um telhado. Que é o ponto da sua casa, como ela está hoje. A gente tem uma estrutura em pé e a gente começa a vedar essa estrutura. Com qual técnica? Com a técnica que for mais adequada pro meu contexto. Aí, o que eu vou procurar? Qual material eu tenho disponível? Qual que é a minha mão de obra? O que é mais fácil pra eu executar? Eu queria fazer muito pau a pique, mas eu tenho bambu? Às vezes, eu não tenho bambu. Eu posso fazer essa armação com caibrinho de madeira ou pallet reutilizado? Pode? Mas, às vezes, eu não tenho esse material também e tenho que optar por uma outra técnica. Então, isso que é importante entender. E aí, outra questão, qual solo? Como que eu tô fazendo? Que argamassa que é essa que a gente vai usar pro preenchimento? É importante que a gente tenha o solo disponível no local. Só que não existe uma receita pronta, fixa, né? Pra uma argamassa. Eu não tenho como falar pra vocês que aqui a gente vai usar um traço de 3 pra 1. E que ele vai ser bom pra Chapada Diamantina e que ele vai ser bom pra Serra do Rio de Janeiro. Não é um traço fixo. Então, a gente faz análise de solo. O Marcelo já falou de análise de solo, tanto pra bioconstrução, quanto pra arquitetura. Aí, só pra lembrar que tem os testes de solo que são empíricos. Que a gente pegar o nosso solo, sentir ele e analisar ele. Tátil e visualmente, primeira coisa. E aí, tem os testes também empíricos. Que é o da gente umedecer essa terra que a gente tem disponível e fazer testes de estrutura nela, né? Então, molhar ela, fazer o teste da bola. Umedece essa terra e lança ela no chão. Ver como que ela vai se comportar, né? Se ela vai espatifar inteira, se ela vai manter uma coesão. Porque qual que é a relação que a gente tem que analisar na terra, que a gente tem disponível? A relação de areia e argila. Porque pra eu achar o traço bom pro pau a pique, por exemplo, pra ser argamassa de preenchimento. Vou ter que buscar aí uma relação, preferencialmente, de 70, 60% de argila. Areia. Oi? De areia. De areia pra 30% de argila. Isso. 30, 40% de argila. A depender do meu solo. Isso aqui é o teste do vidro. Eu não lembro se alguém falou dele. Falei na aula de solos. Falou? Eu que não prestei atenção. É isso que o Marcelo tá analisando aqui. Gradientes do solo. Da composição desse solo que ele coletou. Então, ele já deixou isso aqui descansando, né? Misturou esse solo, deixou ele aqui decantando. Aí a matéria orgânica, que é mais leve, ela veio aqui pra superfície. As partículas que são mais pesadas, elas vão se acumulando no fundo do vidro. O que que é mais pesado? A areia ou a argila? A areia ou a argila? Então, toda a parte arenosa desse solo tá acumulada aqui embaixo. A gente tem o silt, que faz parte da composição do solo também, como essa partícula inerte, né? De transição entre a areia e a argila. E o que é mais leve, que tem uma granulometria bem fininha, é a argila. Se a gente olha isso aqui de perto, dá pra ver a granulometria diferente aqui. E aí, com o teste do vidro, a gente consegue fazer uma porcentagem, né? O quanto disso aqui é a argila e o quanto disso aqui é a areia. Lembrando que a areia vai trabalhar, né? Na resistência, a compressão desse sistema. E a argila vai dar a coesão pro processo. Dali de a liga dessa massa. E na massa a gente pode também adicionar fibras. Capim, palhada, seca. Porque qual vai ser a função dessa fibra? Agregar isso aqui tudo. Até a gente chegar nessa relação aí aproximada de 70-30. Essa é uma relação aproximada. O que a gente tem que fazer antes de começar a barriar a parede? Um teste em pequena escala. Eu vou pegar a terra que eu tenho no local e ver como ela vai se comportar pura. Descartando matéria orgânica, né? Horizonte superficial, horizonte ó descartada. Eu faço um teste e tento achar um traço. Se for preciso, trazer a areia de fora. Então, eu preciso, eu tenho essa terra aqui disponível. Dá pra eu equilibrar ela com mais areia? Aí eu chego num traço que tá bom, que tá estável. Pra então começar a barriar a parede. Essa parede de barro, quando ela vai secando, ela passa por um processo natural de retração. Esse processo natural de retração é ela perdendo água. Ela começa a secar, ela vai perdendo água e aí ela vai dando umas... Ela vai abrindo umas pequenas fissuras, né? Umas rachaduras desse movimento de perder água. A ideia é que depois a gente venha com uma argamassa de preenchimento nessas pequenas fissuras. E quanto mais equilibrada a sua terra tiver, né? O traço da sua argamassa, se você chegar num traço legal, ela vai tendo menos fissuras, né? Se você manter um processo de cura dessa parede, né? De secagem da parede sem sol direto. Ela vai secando com menos fissuras. Em que zona a gente deve colher o material? Por exemplo, o solo. Porque eu já vi nos lugares que tem um buraco enorme. Aí, o que foi esse buraco? Lá foi do material que a gente colheu pra fazer a bioconstrução. E vira um lugar de erosão. Fica um cemitério, assim, na roça, sabe? Vocês têm indicação de a gente... Em que zona deveria colher esse material? Mas se você já conseguir pensar essa colher de uma forma integrada com o seu planejamento, o planejamento da propriedade como um todo, melhor ainda, né? Não sei, quer fazer um açude? Vai remover? Porque o açude, né? Você já tem que tirar a camada superficial. É legal pra construção se pegar aquele solo mais profundo. Aí você já pensa, não vou fazer um buraco em qualquer lugar. Quer fazer um açude? Eu já vou tirar essa terra, usar pra minha construção e criar o buraco do meu açude. Ou barraginhas, né? A gente viu várias técnicas que demandam esse trabalho com a máquina, por exemplo. Onde vai ter o sistema de tratamento de esgoto? É. Ou já pensar a casa. Já tem o desenho da casa. Então, aqui, na zona 1, tem o meu TVAP. Que isso é legal. Você perguntou em que lugar? Preferencialmente numa zona próxima da casa, pra gente diminuir o gasto energético, né? Então, esse esquema do TVAP é ótimo. E que esse buraco não seja uma erosão. Que ele seja um sistema integrado a essa zona. Qual ano? Qual ano? Pode falar, Ruth. Geralmente, nas comunidades tradicionais, o texto, né? Esse texto de saber se a terra é adequada pra... né? Pra o remorco ali. Geralmente, as pessoas já conhecem, né? Já sabem que naquele lugar, aquela terra, ela é apropriada. E como eles não têm o conhecimento detalhado, né? De dar a gila, da quantidade de ar e tal. O teste é esse mesmo. Cava uma pequena, né? Um pouquinho ali. Põe água. Pisa, né? Se deu liga. Dudou na pele ali. Aquele barro é ideal. Porque se ele não tiver a liga, você bate e ela não segura. Ela cai, né? Ela não muda ali naquelas reparações. Então, essa é uma visão que, geralmente, todos que vão fazer já sabem que do lado da sua casa tem um barro já apropriado pra esse tipo de revoco. E, geralmente, pelo menos, né? Na minha comunidade não fica essa erosão, não fica esse buraco ali. Porque, geralmente, é usado pra reforma. Porque, de tempos em tempos, tem que fazer, né? Detalhar de novo. Fazer aquela reforma de trapar um buraco que racha. Geralmente, naquelas repartições. Elas podem cair até o quadrado ali inteiro. A capsa aí consegue tirar como se fosse um tijolo inteiro. Né? Às vezes, cair. Então, você usa de novo aquele buraco pra tornar a fazer essa reforma. Então, assim, acho que é uma sabedoria, né? Porque eles conseguem identificar a terra que tem. Geralmente, naquela primeira parte de cima, aquela terra solta. E, geralmente, a segunda, né? Que você cava como se fosse uma narra de sol mesmo. É a terra que dá liga. Né? Mas ele também magia de lugar pra lugar, né? Porque tem essa terra que dá essa facilidade de reconhecer. Mas, o teste é esse mesmo. Eles sempre vão caindo, né? Então, a gente morava no mesmo barco. Cair uma hora, assim. Daí, você dá uma espada, estreia, e passa um barco. Não, pra baguear uma casa. Aí, é... E, assim, lá na comunidade, lá, assim, faz uns... No mesmo, uns 35, 40 anos, ninguém fazia isso, né? Aí, o dono da casa já tinha preparado, era amado tudo, acompanhou mais no YouTube. Eu acho que pegou de uma informação com os mais antigos, né? E aí, chegou o pessoal, bastante gente cedo, era uma casa bem grande. Começou a trabalhar, né? E aí, não estava, se envolvendo barco. E aí, chegaram duas pessoas mais antigas da comunidade, que já tinham experiência com isso. O serviço, lá, ia andando. A hora que os dois chegaram... E já, assim, não, é assim, é assado, organizaram o canteiro de obras, né? E aí, as pessoas disseram, nós vamos ficar aqui até umas 5 horas da tarde. Quando foi 1 hora da tarde, a casa estava desbariada. Assim, a capacidade, foi assim, o tanto que o pessoal estava feliz de estar participando do resgate lá. E aí, virou um momento, assim, de união da comunidade, aí um já falou que quer fazer outra. Então, eu acho que é uma, umas coisas que resgatam, tem potencial de agregar comunidade, assim, sem precedentes. Porque, assim, tudo que se falaram aí, de já fazer o teste, lá no caso, já estava lá no barranco, lá de lá na casa, o barreiro, né? E aí, as pessoas vão se identificando com as atividades, né? Porque ali, elas trabalham sempre de dúvidas. Vão se formando as dúvidas, né? Um fica, tem mais afinidade com uma coisa, o outro, assim, foi uma experiência de um dia da minha vida, assim, do projeto. E geralmente, também, é cavado próximo, porque aquele buraco também, a gente fazia a construção do forno. Forno para fazer biscoito. Então, aquela parte que era mais funda, fazia de madeira ao redor, preenchia com a própria terra também, aquela terra, né? Que solcava, e aí levantava o forno, como se fosse uma oca, toda de barro, né? E era isso que a gente usava para fazer biscoito, bolos, né? Era essa forma que a gente usava. Então, reutilizava o buraco, tá? Para o lugar da família. Então, relatos comunitários, é isso que esse tipo de construção permite, assim? Quem não participou ainda de mutirão, acredito que vai participar depois daqui. É muito gostoso, e o pau-a-pique é isso, eu trabalho junto, é muito divertido. Eu gosto muito, é uma técnica que eu adoro, e eu gosto desse sistema que eu disse, que a madeira é minha queridinha, né? Então, o pau-a-pique, ele tem isso, ele monta um esqueleto, e depois ele é uma técnica de vedação. Então, o pau-a-pique, ele tem isso, ele tem isso, ele tem isso.